A CIDADE NO BRASIL Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei, eu sei Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu Pensa que depois de confirmar-se Política que vivem despois Me está só lá, não é o mundo Mas eu não estou aqui Eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu, eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu Mas eu sou eu, eu sou eu 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 Eu sou eu